Música Que isso rapaz, que que isso? Mas quero ignorar, hein? Ah, vem falar que Bressani não faz cinema O cara não sabe de nada, esse povinho de merda Eu sou cinéfilo, cara, eu sou cinéfilo Eu sei do que eu tô falando É foda, né? Esses caras, estudantes de cinema, cara Acham que vai mudar a história do cinema Aí o cara começa a falar de cinema, só sabe falar de Hollywood De filmão, de não sei o que Filme de pipoca, quer saber, esse cara é um merda Esse cara é um merda, como é que fala? Eu vou dar uma porrada nesse cara Não, que isso, que isso, calma, calma, ele já foi embora Fala que Bressani não sabe fazer cinema Não, o cara não sabe de nada Bressani faz cinema bem na década de 60, rapaz Boca do lixo, cinema de baixo orçamento Quem começou com isso foi o Bressani Foi o Bressani que começou com isso Fez seis filmes durante três anos O cara ficou exilado em Londres, rapaz Que merda isso aí Impressionante, cara, só porque estudantezinho de cinema Acham que vai mudar o mundo Foda Olha, eu nem queria Mas hoje eu vou ver um filme do mestre Hoje eu vou ver Miramar Balconista Balconista Bom Ué Ô, balconista Caralho, é impressionante, bicho Não é a primeira vez que eu venho aqui Não tem ninguém pra atender Você acredita nisso? Impressionante Eu não entendo como é que esse dono Contrata essas pessoas Eu vou fazer Eu vou fazer uma reclamação por escrito pro dono Falando que aqui não tem atendimento Aqui não tem nem atendente, porra Não pode, bicho Você vai fazer o seguinte Quando você fizer essa reclamação por escrito Me dá Porque eu também vou assinar Cara, o que tem de louco nessa locadora É muito Daqui a pouco entram os malucos aí Começam a pegar esses filmes aqui Pô, já tem quatro filmes raros Começam a pegar os filmes e some com tudo Lógico, não tem ninguém Pode entrar um vândalo aqui, um maluco Pegar todos os dez filmes de arte que tem aqui e roubar E aí, como é que fica? Aí eu me fodo, né? Porque aí eu não vou pegar uma porra nenhuma Pô, fila aqui, cara Imagina se o cara pega um filme desse Não, olha as merda que tem aqui Olha as merda que tem aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Ah, ah, ah Pode jogar tudo fora que não vai fazer diferença alguma Aí Aí Sabe o que a gente vai fazer? Vamos pegar todos os filmes de merda dessa porra dessa locadora E vamos jogar fora Entendeu? Vamos fazer uma limpa aqui Vamos fazer um pente fino Já que não tem atendente A gente mesmo diz qual é o filme que vai ter aqui Que tal? Boa! Boa! Vamos fazer isso! Então, vamos fazer uma limpa nessa locadora Já é Tudo que é filme ruim vai por ele agora, né? Meu Deus do céu Que bagunça Porra, o que que é? Olha a quantidade de merda que tem aqui Olha a quantidade de merda Quantidade de filme De Hollywood que tem aqui Tudo merda Cara, depois vai agradecer Vai agradecer pra gente tá fazendo isso Vai Tamo limpando essa locadora Acabar com filme de Hollywood Acabar com cinema americano aqui Acabar com tudo isso Acabar com que tá filme bom Eu sei, só vão ter cem filmes aqui agora Mas é melhor cem filmes do que mil merda Isso aqui é bom Por Kurosawa Por Truffaut Por Fellini Por Irmão Matz Por Antonioni Por Antonioni Por um cinema de arte Pelo curta-metragem Tchau, Hollywood Vindo curta Tchau, Hollywood Tchau O que que é isso, gente? O que que é isso? Isso Foi 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 os moleques que estavam aqui Os vândalos Os adolescentes que queriam roubar A gente não deixou Não deixou Não foi? Ele me ajudou, cara Você não é? Isso aqui tava tudo pronto Eles iam ensacar e iam embora A gente que expulsou a gente Eles expulsaram Os adolescentes, os vândalos Que coisa, rapaz Olha, parabéns Já que vocês estão tão prestativos Vou pedir um favor pra vocês Vocês podem arrumar essa bagunça, por favor Que os vândalos deixaram É Pode ser? Pode 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 Que bagunça que eles fazem Eles iam fazer bem Se eles levassem esses Comédia lá Aí não Aí não Ali Oi? Eu vou tomar uma água Quando eu voltar, tá? Não, tudo bem Eu vou ficar tomando Contra o locador É, bom Porra, só pelo bem do cinema Onde é que é? O sessão de filme de merda E aí O sessão de filme de merda